Uma notícia triste acabou de chegar nesta quinta-feira, infelizmente do falecimento do nosso talentoso ex-jogador de futebol. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O jogador de 38 anos sentiu incômodo na coxa no empate com o Bahia no começo deste ano. O Atlético Mineiro divulgou que o atacante Hulk sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O clube não divulga o tempo de recuperação dos atletas. Hulk iniciou o trabalho de recuperação na fisioterapia. O jogador sentiu a lesão no empate em 1x1 com o Bahia. No último domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, O time acabou retornando na outra semana e o galo visitou o RB Brangantino do estádio Nambembi, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileiro. Tenho certeza que vocês conhecem o nosso grandioso jogador de futebol, o Hulk, que também já fez parte da Copa do Brasil e se destacou bastante pelo seu corpo atlético. E se vocês gostam bastante do jogador de futebol Hulk e acompanham a sua carreira desde sempre, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que também é muito triste. Acabou falecendo nesta última quarta-feira, dia 21, em Siderópolis, Santa Catarina, o ex-jogador de futebol Juscemar, de 44 anos, que ficou marcado na história do Curitiba ao marcar um dos gols que valeu o título paranaense de 2004 no empate com o Atlético por 3x3 na Arena da Baixada, O motivo da morte ainda não foi divulgado. Juscemar também jogou por Criciúma durante seis anos, Taubaté, Bahia, Grêmio, Campeão Gaúcho em 2007, Juventude, Paysandú, Joinville, Atlético, Tubarão e Casa, Dínamo, Time da Georgia e CSA, onde encerrou a carreira em 2012. Com pesar, o Curitiba lamenta o falecimento de Juscemar Luiz Domingos Ambrósio, ex-lateral direito que vestiu a camisa alve-verde com grande paixão e dedicação. Juscemar, que nos deixou nesta última quarta-feira, dia 21 de outubro de 2024, aos 44 anos, foi destaque do Curitiba entre 2004 e 2005, atuando em 57 partidas e marcando quatro gols. Um de seus momentos mais inesquecíveis foi o belo gol de fora da área do Clássico Atletiba que ajudou a decidir o campeonato paranaense de 2004. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. Se você chegou até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.